E nesta quinta, em Vai na Fé, Ben fica impaciente ao saber que o cliente de Lumiar, pai de Giga, foi preso no aeroporto com muito dinheiro. Fred vê Kate tirando foto de Giga e a repreende com grosseria. Lumiar e Ben chegam ao aeroporto. Jennifer e Otávio se beijam no carro. Lumiar e Ben explica para Giga o que houve com seu pai. Erika critica Anthony por se gabar de uma notícia que não fez sucesso algum. Sol reclama de ter que fazer um clipe com Louis e Vitinho a repreende. Eve conta para Vilma que foi ela que divulgou a foto de Sol e Louis no momento do acidente na piscina. Sol e Louis gravam o clipe. Carlão é assaltado. E aí